Mais de 7.600 máquinas e equipamentos já foram entregues a municípios de todo o país para melhorar as estradas e fazer obras de saneamento. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse ainda que já foram investidos 5 bilhões de reais. Essas máquinas estão ajudando a melhorar a vida nas pequenas cidades do nosso país, porque elas dão condições aos prefeitos de cuidar, sobretudo das estradas vicinais, por onde passam pessoas, passa a produção agrícola, as ambulâncias do SAMU e os ônibus escolares. Elas também permitem que os prefeitos possam fazer pequenas obras de saneamento. Nós já entregamos mais de 7.600 máquinas para municípios de todo o Brasil. Estamos quase na metade, pois serão 18 mil máquinas entregues até maio de 2014.